Para o Dia das Mulheres, nós da Isto Online resolvemos fazer reportagens especiais. Por isso hoje eu vim testar uma progressiva base de gel sem formol e também vou mostrar para vocês, com a ajuda de uma profissional, como é possível fazer uma maquiagem em apenas 5 minutos. Vamos lá? Alessandro, primeiro explica para a gente o que é uma progressiva. Pois é, uma progressiva é, como o próprio nome já diz, um tratamento que é feito de forma progressiva para que a gente obtenha o resultado liso no cabelo. Que tipos de progressivas existem? Existem vários. A base de tiogricolato de amônia, a mais tradicional, como todo mundo conhece, que é a base de formol e agora uma novidade super recente no mercado que é a de gel de carbopol. A progressiva de gel dura o mesmo tempo que a progressiva de formol? Sim, dura sim. Claro que isso vai depender muito da textura de cada cabelo e da quantidade, o nível de ondulação, ou se esse cabelo é um cabelo um pouco mais étnico ou não. A durabilidade vai depender mesmo da textura do cabelo. Quais as vantagens de uma progressiva com gel para uma mulher moderna que não tem tempo de ficar escovando o cabelo? A vantagem é que você vai lavar o cabelo, não precisa usar secador, você simplesmente pode sair com ele molhado. Você não vai ter aquele efeito chapado, vai ficar um cabelo natural e vida normal. Lavou o cabelo, sai. Entrou na piscina, saiu, não precisa se preocupar. Mário também não precisa se preocupar. É um produto excelente. Mário também não precisa se preocupar. Mário também não precisa se preocupar. Bom, agora eu já fiz os meus cabelos e a Eva vai me mostrar como eu posso fazer uma maquiagem em casa em cinco minutinhos. Eva, o que eu preciso ter na bolsa para fazer essa maquiagem ou enfim, ter em casa também? Olha, eu acho assim, bem rápido é ter uma base, né? O pó, aí tu vai passar, a gente também pode passar, tá passando uma sombra bem clarinha, que é uma champanhe, que é pro dia a dia. Aí depois tem o lápis, que tu pode aplicar rapidinho, isso é muito rápido, o rímel, né? E o batom. Eu acho que seria o básico da mulher, assim, rapidinho, cinco minutos. Então agora eu vou retirar o excesso de maquiagem que ela tem um pouquinho aqui, né? Porque a gente tem que limpar, tonificar e hidratar. Eu acho bem importante antes de fazer a maquiagem estar com a pele bem limpa. Agora eu vou aplicar o primer, porque ele é pra fixar a base, tapa os poros, né? E tira todo o brilho da pele. Agora eu vou aplicar o corretivo. Agora eu vou passar em cima, porque isso aqui é pra fixar a sombra. Feito isso, eu vou passar a base. Agora eu vou passar o pó pra fixar a base. Mas também pra tirar mais o brilho da pele. Eu passo, gosto de passar com o pincel, pra não ficar a pele muito carregada. A gente vai pra sombra. Primeira coisa eu vou passar no côncavo do olho dela, ó. Todo o clarinho, ó. Esfumaçando, ó. Eu venho daqui e puxo, ó. Vou com o cabelo aqui, ó. Trago ele pra baixo. E eu faço uma forma de ver, ó. E vou esfumaçando pra dentro. A gente vai pegar o clarinho de novo, que é a parte mais clara, e vai trazer pra esfumaçar, pra não ficar aquela divisa. Agora eu vou passar um delineador. Não começa do início do olho aqui e nem no final aqui, ó. Começa sempre do meio. Que daí tu vai depositando, ó. E daí tu vai espalhando pra fora e depois pra dentro. Que daí tu já não tem quase mais líquido, né? No pincel. Agora a gente vai passar o lápis embaixo. Quando a pessoa tem o olho pequeno, tu vai passar fora. E quando tem o olho grande, tem que passar dentro. A gente vai finalizar com o olho ainda com o rímel. Agora a gente vai aplicar o batom. Tu pode passar o batom direto ou tu pode estar passando com o pincel aí. O pincel é o bom e porque ele fica mais a cor natural do batom. For your love Yeah, yeah, yeah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri